O garçom! O garçom! Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esta linda soltou eu! Solar! 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 Desce até nação de alto! Solar! 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 Desce até nação de alto! Vamos lá! A Braga! Uau! Não imaginava que era visto em Braga! Muito obrigado! Solar! 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 És minha terração igual! Solar! 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 És minha terração igual! O narina! Und tamanho! O narina! O narina! O narina! Budget de sua vida! E no final. E então? O narina! O narina! O narina! Vai ser minha terra! Oh, na lina Oh, na lina Oh, na lina Tu te brinca zunia Oh, na lina Oh, na lina Oh, na lina Oh, na lina Tu te brinca zunia Yef, ha! Oh, na lina 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 Tu te brinca zunia Oh, na lina Oh, na lina Oh, na lina Tu te brinca zunia Oh, na lina Oh, na lina Oh, na lina Tu te brinca zunia Conharida